E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu sou o Paulo Wann, se você ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sininho, já deixa o seu like e também compartilha esse vídeo para que mais e mais pessoas possam participar dessa série especial aí de devocionais e de exposições no Sermão do Monte que eu tenho preparado especialmente para você nesse período de quarentena e restrições por causa da pandemia do Covid-19 que nós estamos vivendo. Pessoal, quanto mais o tempo vai passando, mais nós temos aí contato com notícias ruins, o número de mortos vai aumentando, o número de infectados também. É hora de nós mantermos o nosso coração firme em Deus e na sua palavra. E hoje eu tenho para compartilhar com vocês Mateus capítulo 5, versículo 7, que diz Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é misericórdia? Você sabe definir? Às vezes a gente faz aquela célebre diferenciação entre a graça e a misericórdia. O que é a graça? A graça é um favor em relação a alguém que não merece, por exemplo. Nós somos salvos pela graça e isso não vem dos nossos méritos e isso não é porque nós fizemos algo de bom para Deus para merecermos essa condição. Não, a salvação é um ato voluntário e gratuito de Deus que por meio de Jesus Cristo nos salvou. O que é misericórdia? Misericórdia está relacionado a você ter um ato de favor, um ato de amor em relação àquelas pessoas que estão sofrendo, que estão angustiados, que têm graves problemas. Você, em direção a eles, ser favorável, ter um ato de amor. E quando a Bíblia nos diz que felizes são aqueles que são misericordiosos, o que a palavra de Deus está nos ensinando e o direcionamento ético que Jesus está nos ensinando é que a nossa vida com Deus é muito mais ampla do que o meu relacionamento pessoal com o Senhor. Muitas vezes nós ficamos muito nesse aspecto individual e nós falamos assim, se eu estiver bem com Deus está tudo legal, se eu estiver orando, se eu estiver lendo a Bíblia está tudo certo. Mas essa vida diante de Deus, de piedade, tem que necessariamente ser revertida em atos de misericórdia. E quando Jesus ensina que os misericordiosos recebem misericórdia de Deus, não quer dizer que o ato de misericórdia divina está congestionada à minha misericórdia, mas quer dizer que tanto o meu ato de misericórdia quanto o ato de Deus em ser misericordioso são coisas interconectadas. Porque aquele que realmente é misericordioso é a pessoa justamente que entendeu que ele mesmo um dia foi alvo da misericórdia divina. Nós um dia estávamos numa situação deplorável por causa do nosso pecado. Nós um dia estávamos totalmente longe de Deus, totalmente fora dos padrões divinos. E Deus foi misericordioso em nos alcançar. Agora, nós, com o mesmo coração de Deus, olhamos para a angústia do outro, olhamos para a falta dos outros e nós estendemos a nossa mão, a nossa mão graciosa, misericordiosa de estar junto daqueles que estão sofrendo, de estender a nossa mão. E uma das formas pelas quais a misericórdia se desenvolve é por meio do perdão. O perdão é a manifestação mais clara do amor de Deus. E também o perdão deve ser a nossa forma de lidarmos com aquelas pessoas que um dia fizeram algum mal para nós. Nós olhamos para a pessoa, não mais com aquela raiva, embora a raiva possa fazer parte dos nossos sentimentos, mas nós tentamos olhar as situações e as pessoas pelo olhar de Deus. Um olhar de misericórdia, de angústia, por aquela alma, por aquela vida que tem feito algo de errado e, assim, nós estendemos a mão de favor. Nesses tempos de dificuldade, também, Deus nos convida a sermos misericordiosos, a olharmos para além do nosso umbigo e a pensarmos que o mundo é muito mais amplo e que o mundo não orbita ao redor das minhas necessidades e daquilo que nós achamos certo ou errado. Qual que é o ato de misericórdia que você teve para com o seu próximo? Nesses tempos, é estranho, né? Talvez um dos atos de misericórdia que você pode ter é não tendo contato com os outros, principalmente com os mais idosos. Por quê? Porque você pode, eventualmente, contagiá-lo com esse vírus. Qual que é o ato de misericórdia que você pode ter? Não sendo egoísta, não sendo centrado nas suas próprias opiniões, ser mais aberto a ouvir os outros, ser mais aberto a você encontrar com a necessidade do outro, a orar pelo outro, a estender a mão para o outro. Porque nós fazemos isso, não porque seja legal fazer isso apenas, mas porque um dia nós mesmos fomos alvo da misericórdia de Deus. E Jesus nos ensina constantemente olharmos para a necessidade do próximo, atingermos o próximo, sermos o instrumento da misericórdia de Deus para as outras pessoas. Porque quem não é misericordioso é aquele que não compreendeu de quão deplorável situação nós fomos resgatados por Deus. E vale a pena nós citarmos aí algo que João Calvino escreveu no seu comentário sobre as bem-aventuranças. Cristo diz que aqueles que são felizes são aqueles que não estão apenas preparados para suportar suas próprias aflições, mas que assumem o julgo compartilhado da aflição dos outros. É justamente isso quando nós, além de rirmos com os outros, nós choramos com os outros. É quando nós olhamos o nosso próximo, não com o nosso olhar egoísta, mas com o olhar de Deus. Um olhar que quer ver aquela pessoa restaurada. Um olhar às vezes misturado de angústia por não ver aquela pessoa numa situação melhor do que ela está. Enfim, nós olharmos para as situações e sobretudo para as pessoas com o olhar amoroso e misericordioso de Deus. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E que nós não sejamos apenas alvos da misericórdia divina, o que nós de fato somos, mas que nós possamos ser instrumentos da misericórdia divina. Para que Deus seja misericordioso conosco, porque bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E também para que os outros sejam também instrumentos de Deus, para que eles possam ser misericordiosos para conosco. Porque na mesma medida em que nós concedemos misericórdia, nós precisamos também ser alvos dessa misericórdia divina. O quanto eu e você somos misericordiosos como Deus é. E está aí algo que nós temos que olhar para Deus e aprender com esse atributo tão maravilhoso que é a sua eterna misericórdia. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia que começa, por mais uma semana. Ó Deus, sustenta-nos com a Tua mão nesses tempos tão difíceis. Traz-nos consolo. Protege, Senhor, todo o nosso povo, toda a nossa nação, os nossos familiares, os nossos queridos. Ó Deus, nos dá cada vez mais fé e esperança de que Tu, Senhor, estás no controle de todas as coisas. E nos dá sabedoria e concede sabedoria a todas as instâncias governamentais, a todos nós. Para que possamos sair dessa crise rapidamente e que o Senhor possa sarar as feridas que foram abertas. Possa consolar aqueles que estão tristes, enlutados, afetados direta ou indiretamente por essa pandemia. E que, Senhor, nesses tempos de crise, Tu possas agir em nosso coração pelo Teu Espírito Santo. De maneira que possamos ser misericordiosos e assim bem-aventurados. Pois nós todos somos alvos da Tua misericórdia. E assim, Senhor, permita e nos use como instrumentos da Tua misericórdia em relação ao mundo. E é assim que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Aquele que junto com o Pai e o Espírito são um só Deus. Amém. 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 Obrigado.